Vamos lá, mais uma questão de eletrostática. Uma carga de prova de 60 microcoulomb. Olha esse Mzinho aqui, ele é importante para a nossa conta. Microcoulomb, quando colocada em um campo elétrico no ponto P, recebe uma força resultante de módulo igual a 0,15 N. Podemos afirmar que o valor do campo elétrico neste ponto em N por Coulomb, temos aqui as alternativas, vamos ver o que a gente consegue desenrolar. Primeiramente, vamos entender o problema. Ele disse que uma carga, ok, está aqui a nossa carga, ela tem 60 microcoulomb. Ela foi colocada em um ponto P e esse ponto P tem um campo elétrico. Se existe um campo elétrico, existe uma carga geradora. Ele não disse quanto que vale essa carga geradora, porque ele quer saber justamente o campo desta carga geradora. Ele está perguntando quanto que é o campo desse cara. Esse cara, ele faz um campo aqui no ponto P. E quando eu pego a minha carga e coloco no ponto P, minha carga, ela vai sentir uma força de 0,15 N. Foi dada na questão, está aqui, 0,15 N, ela sente e a carga vale 60 microcoulomb. Esses aqui são os únicos dados que nós temos, dados matemáticos, ok? Tá, agora vamos entender o que está acontecendo aqui. Existe uma carga fonte que cria o campo, existe esse carinha aqui que sente o campo e existe uma interação entre essas duas coisas, ok? A pergunta é quanto que vale o campo, que meio que faz a mediação entre a carga geradora, a carga fonte, quer dizer, e a carga de prova, que é essa carga que sente o campo. Beleza, com isso em mente, o que a gente tem que perceber? Não importa a questão. Falou de carga, falou de interação, falou de campo, falou de força, o que a gente vai lembrar? Lei de Coulomb. Lei de Coulomb é o que dá início a toda eletrostática, ok? Então, a lei de Coulomb está aqui, ó. Temos a carga grandona, que é a carga fonte, tem a carga pequenininha, que é o que a gente chama de carga de prova, tem a distância entre elas, ok? Que não foi dada, só foi dito que era P, ok? E aqui tem o CAR, que é a constante eletrostática. Beleza, o que a gente sabe desse carinha aqui? A gente sabe duas coisas. A gente sabe quanto que vale a força, isso foi dado pra gente, está aqui, ó, vale 0,15, e a gente sabe o valor dessa carguinha também, que é a carga de prova, que foi dado como 60 microcoulomb. E o resto, como é que eu faço, professor? Onde é que está o campo? Lembrando, pessoal, o campo nada mais é do que um pedaço da lei de Coulomb. O campo está aqui, ó. Este pedaço é o que nós chamamos de campo, certo? A maior dificuldade que muitos teriam nessa questão é que vocês iam querer calcular o campo, muitos de vocês iam querer calcular o campo assim, ó. O campo é dado pelo CAR, pelo Qzão, dividido pelo R ao quadrado. Essa é a definição de campo, correto? Só que perceba, você sabe quanto que vale o Qzão? Você sabe quanto vale a carga desse cara? Não, você não sabe. Você sabe quanto que vale a distância? Não, só foi dito que a distância era P. Está aqui num ponto P. Ele não diz a distância. Então perceba, você não consegue calcular a carga usando a fórmula de definição da carga, não, desculpa, o campo usando a fórmula de definição do campo. Você vai calcular ela de forma indireta. Então, olha só, o que eu sei? Isso aqui é o campo, e eu sei esses dois carinhas. Então, o que eu posso fazer? Se aquilo ali é o campo, está aqui, o campo é basicamente um pedaço da lei de Kumbi, eu posso pegar esse E e colocar ali dentro da minha fórmula. E aí eu tenho uma outra fórmula. Na verdade, não é uma outra fórmula. É a mesma fórmula reescrita, simplificada. E agora perceba, eu tenho a força elétrica, eu tenho a carguinha, é só jogar na fórmula e achar o valor do campo, beleza? Com isso aqui, eu posso fazer força elétrica dividido pelo campo. Vamos inverter aqui, que a gente está mais acostumado a sempre trabalhar com a variável que nós queremos encontrar à esquerda. Então, eu tenho força elétrica dividido pelo campo. Quanto que vale a força elétrica? Aqui, destacamos aqui, 0,15. Quanto que vale a carga? Destacamos aqui, 60 microcúlub. Lembrando que, vamos lá, não vamos esquecer, 60 microcúlub. Esse Mzinho aqui está escondendo um número. Na verdade, isso aqui é 60. No lugar desse Mzinho, eu vou colocar 10 elevado a menos 3 micro. É menos 3, ok? É micro? Não, menos 3 não, desculpa. Menos 6. Desculpa. Não, estou falando micro. Ó, cometi um erro aqui, tá, pessoal? Esse M é mili, milicúlub. Estou falando micro direto, mas é mili, ok? É 10 a menos 3. Micro é essa letrinha aqui, ó. É uma letrinha diferente, tá? O Mzinho é mili. 10 a menos 3. E coulomb, certo? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar 60 no lugar do quê? Não, eu vou colocar 60 vezes 10 a menos 3. Beleza? Agora, aqui tem um detalhe. Você tem que entender um pouquinho de matemática nessa parte da física. Esse 10 a menos 3 aqui, que está multiplicando, lembrando que eu só posso fazer isso porque está multiplicando. Se estivesse somando, eu não poderia fazer o que eu vou fazer agora. Como está multiplicando, eu posso pegar esse 10 a menos 3 e colocar ele para cima. Só que aí, uma coisa tem que mudar, né? Simplesmente jogar para cima. O que vai mudar? O sinal aqui, ó. Está vendo que é negativo? Quando eu jogo ele para cima, ele fica positivo. Agora sim, 10 a menos 15 vezes 10 elevado a 3 multiplicar por 10 elevado a 3 é isso aqui, ó. 0,15 vezes 10 a 3. O que vai acontecer? A vírgula, ela vai andar 1, 2, 3 casas, né? Ele vai dar 3? Então, vai dar 3 casas. Aí, a vírgula some daqui. Opa, peraí. 1, 2, 3 casas. E aí, no caso, aparece um 0 aqui. Então, vai dar 150. A vírgula vai vir para cá. Então, eu vou ter 150 dividido por 60, que nada mais é do que 2,5. É só você pensar. 60 vezes 2 dá 120, né? Para 150, vai faltar 30. Então, dá 2. Aí, nesse 30, você adiciona um 0. 300 dividido por 60 dá 5, ok? Então, aqui está o nosso gabarito. O campo é 2,5 newton por coulomb. E a fórmula que nós usamos foi essa aqui, ó. Você poderia começar direto nessa fórmula. Eu gosto de começar direto na lei de coulomb porque ele se enfatiza, ele mostra, ele evidencia a relação que o campo elétrico tem com a lei de coulomb, tá bom? Mas, basicamente, você poderia ter começado direto por aqui. Campo elétrico, colocava o 0,15 aqui, o 60 vezes 10⁻³ aqui, resolvia tu iria achar 2,5 nosso gabarito letra E, tá bom? E a gente se vê na próxima aula.